Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar sobre uma expansão para o jogo Walk the Plank. Eu estou falando da expansão Piratas ao Mar. Vamos ver então quais são os dados dessa expansão. Antes de mais nada, eu preciso seguir o conceito do canal de transparência que eu comentei nesse vídeo que está aparecendo no card e agradecer a Peter Games por ter me enviado essa cópia do Piratas ao Mar sem custos para avaliar. Bom, o Piratas ao Mar é uma expansão lançada aqui no Brasil em maio de 2021, juntamente com o jogo base. Essa expansão não altera o número de jogadores que podem participar da partida. Também não altera o tempo de jogo utilizado, não vai fazer com que o jogo fique maior do que ele já é. E não adiciona novos mecanismos no jogo. Vamos interrolar os dados e ver como é que se joga Walk the Plank utilizando a expansão Piratas ao Mar. Bom pessoal, vamos então rolar os dados aqui para a expansão Piratas ao Mar do jogo Walk the Plank. Primeiramente, se você não sabe como jogar Walk the Plank, é só clicar no link que aparece aí na sua tela que vai te levar para o review que eu fiz, o vídeo de análise de como jogar, onde eu explico como joga. Veja lá primeiro para você poder entender melhor. Essa expansão Piratas ao Mar, ela traz mais 5 cartas para cada jogador. Então, essa expansão, ela adiciona, ela pega essas cartas e simplesmente adiciona mais 5 cartas de ações. Duas delas são iguais, iguais que eu digo na mecânica, no mecanismo. As que vem no jogo base e as outras 3 são um pouco diferenciadas, eu vou explicar. A primeira delas, que é igual, em termos de mecanismo, é a dinamite. No dinamite, você joga um pedaço de dinamite numa parte da prancha, você escolhe. Todos os marujos naquela parte da prancha se movem um espaço para frente. Se o espaço for água ou se for o craque, vai todo mundo ser engolido pelo craque. A segunda carta aqui é a alma penada. Ela tem a mesma cara queixa que essa, eu digo, em termos de... Igual o jogo base, né? Você pode jogar ela a qualquer momento, ela não tem o símbolo da caveira, igual a aquela lá também. Você pode jogar ela toda a rodada, se quiser. E ela faz o seguinte, ela tem um símbolo aqui, pra frente e pra trás. Então, é como se aparecesse uma alma penada aqui nesse... Uma das peças da prancha e... Assustasse a todos os marujos, né? Então, metade vai pra um lado, metade vai pro outro. Arredondado pra cima e em direção ao craque. Então, você tem três marujos naquela peça, dois vão pra frente e um pra trás. E a pessoa que jogou essa carta é que escolhe quem vai pra frente e quem vai pra trás. Então, essa é a alma penada. A terceira carta é o salvo conduto. Ela é uma carta de interrupção. Você nunca pode jogar ela como uma ação. Assim como a próxima carta também. Você não fica com ela na mão sempre. E você vai jogar ela quando você quiser fazer com que aquele efeito não ocorra contigo, né? Com o seu jogador. Então, vamos dizer que um jogador jogou a alma penada e jogou o seu marujo pra frente. Quando você joga, o salvo conduto fala, não, não quero ir pra frente. E aí, você joga uma partida de... Jorkin'Poh, né? Papel, pedra e tesoura com uma pessoa que jogou aquela carta. Se você ganhar, o efeito da carta é ignorado. E aí, você não vai pra frente. Você fica onde você está. Essa carta é uma carta de interrupção. E você só pode jogar ela nessa situação. A quarta carta também é uma carta de interrupção. Então, você nunca pode jogar ela como uma ação e chama malândia. Então, é parecida com uma salvo conduto, só que você nem faz o Jorkin'Poh. Você simplesmente... Na verdade, você redireciona o efeito que ia ocorrer com você pra outro jogador. Então, vamos dizer que o jogador jogou a alma penada e falou que você ia pra frente e ele ia pra trás. Aí, você redireciona o efeito dela pra aquele jogador. Então, quem vai lá pra frente é você, não sou eu. Não é possível jogar um malandro pra combater outro malandro. Então, se você jogou malandro, aquilo vai acontecer. E, por fim, a carta esqueleto. Ela é diferente das outras também, porque você também... Você joga ela como uma ação, diferente das outras. Só que ela é de uso único. Você só pode usar uma vez por jogo. Usou ela, ela sai do jogo. E o que ela faz? Ela copia qualquer carta do jogo. Do jogo base. Ela não copia essas. Ela copia qualquer uma das outras cartas. Se ela quer empurrar qualquer, empurrar direita, alongar prancha, enfim. Qualquer carta ela copia. Você usa essa carta como se fosse aquela outra carta. E depois ela sai do jogo. E você não precisa escolher... Antes, você pode escolher... Você coloca ela nas ações. Você vai escolher o que você vai fazer com ela. Na hora que você virar, você escolhe que carta que você quer colocar no lugar. Você pode escolher exatamente aquela que você quer. O último ponto que eu estava esquecendo de dizer é que... As cartas do malandro de salvo com outra ação de interrupção. São utilizadas para combater uma outra. E também são de uso único. Então, assim que você jogou ela, que você utilizou, ela sai do jogo. Você não pode mais utilizar ela naquela partida. Então, essa expansão faz isso. Ela adiciona essas 5 ações para cada um dos jogadores. 5 ações, 5 o cápita de ação. E você dá mais opções de ações para os jogadores. Então é isso, pessoal. Vamos ver, então, o que deu no dado. E o que deu no dado aqui dessa expansão? A rejogabilidade aumenta um pouquinho. Não aumenta consideravelmente. Porque é só adicionar novas ações. Mas são ações bastante interessantes. São 5 ações, não é uma só. Então, se você realmente gosta do Afterplay, acho que vale a pena você considerar a aquisição do Piratas ao Mar. Apesar de não considerar algo essencial para o jogo, mas é algo que pode adicionar, sim, um pouco mais de flavor, um pouco mais de sabor ao jogo. O Piratas ao Mar foi lançado no Brasil pela Paper Games com o preço aproximado de 30 reais. E minha nota no BGG na Ludopedia não muda em relação ao jogo base, continua sendo 7,5. É uma boa expansão que aumenta um pouquinho da rejogabilidade e que vale a pena se você realmente gostou do jogo base Walk the Plank. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ficar sabendo dos novos vídeos, mas que saem sempre todas as quartas e domingos, às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleiro.